Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fabledon, e olha o tamanho do meu pé de peijão aí, de peijão hein, não é nem de feijão 65 dias para crescer, tem uma missãozinha aqui rolando, 168 de vegetal por 49 tábuas, peraí, deixa eu só, hum, eu não posso, eu tenho que aceitar agora, eu posso trocar nobreza por tábuas, eu vou aceitar, eu vou aceitar, vou aceitar, vou trocar nobreza por tábuas, minha dignidade vale pouco, peraí pô, não é para cancelar não, é, põe essas tábuas aqui ó, aqui, pronto, aí boa, cadê o cabra responsável pelas tábuas, é esse aqui né, é ele mesmo, já tá indo buscar já eu acho, certo, 131 tábuas, pedra tem bastante também, eu quero mexer com essa pedra aqui, mas falta ainda fabulinhos, eu tenho espaço para 25 plebeus e, ixi, tá, já vai faltar espaço, porque agora aumenta a quantidade de gente que chega também né, preciso que eles construam logo essas casas aqui ó, vamos dar prioridade nessas casas, para eles usarem as madeiras rapidamente, não não vai ter espaço, aí boa, aqui pelo visto aparentemente tá, ele tá andando por aqui por dentro, ele não deveria andar pela, pela rua não, esse cara aqui é o que, vamos ver ó, ele foi pela cá, ali por cima, agora ele tá voltando, agora ele foi pela rua, quando eles carregam as coisas ficam muito mais lentes né, ficam muito lentes, e aí não tá dando tempo de guardar a madeira pelo visto, cada vez que eles cortam uma árvore eles pegam 5 de madeira, é, a reposição de madeira parece que tá ok, chegou mais 3, eu prefiro camponês no momento, obrigado, aí, tem gente pra pôr aqui, não, tá fazendo, tá fazendo, beleza, o carvão voltou a ser produzido em larga escala, tábuas aparentemente tá tranquilo, é, com isso eu vou dar um bucho ó, tem gente já aqui, os dois trabalhando, aqui foi tudo construído, tem gente aqui criando porcos, é, e aqui eu coloquei pra fazer vários armazéns, que pode armazenar de tudo, esses aqui é, pode deixar pra tudo, eita, mas vamos ver quanto eu tenho de comida, ah, beleza, 32 dias, deu certo, deu bom galera, ufa, menos mal, e aí aqui, essa área que já tá sendo fabricada, produzida na verdade, né, fabricada não, o que tá faltando toda hora é pedra, né, a gente já conseguiu perceber isso, mas não é pedra bruta, é o tijolo de pedra, porque eu só tenho um local processando pedra, que é esse cabra aqui ó, é, a maior parte da minha pedra tá aqui, só que eu não posso colocar o troço lá, vixi, tá faltando carvão, e tá liberando espaço pra mais gente, beleza, eu não posso colocar o negócio lá, porque ele deixa muito zoado em volta, né, a pedreira, deixa eu ver aqui ó, é aqui ó, alvenaria de pedra, é menos 5 na área, eu quero pôr aqui também que eu quero testar o quanto esse negócio vai influenciar, já baixou pra 67 já minha felicidade, mas ainda tô com bônus ainda de 10%, que eu acho que é o do herói, não é? É o do herói, e a pedra tá toda aqui, né, é ó, 55, 67, beleza, todas as casas que eu mandei construir estão sendo construídas, aí agora eu consigo trazer bastante, ó a bagunça que tá aqui já de gente passando, vários cafofos um atrás do outro, entendi, entendi, a vara de porcos aqui ó, o chiqueiro, ele continua produzindo, mesmo durante o inverno, isso é muito bom, ele já tem 21 carnes, eu tenho que colocar essa carne pra vender no mercado, né, vamos trocar aqui ó, que tem peixe aqui, vamos colocar carne, e aí vira dinheiro pra nós, é, construiu aqui, então pode botar gente pra trabalhar aqui e pegar peixe pra nós, e aqui também, só que eu acho que ainda não tenho gente disponível, vai chegar ainda em quantos dias? Três dias, perfeito, vamos acelerar o jogo aqui, que tá muito lento agora pra mim, vamos lá, evento mundial, lenhadores estão relatando que um deles pisou acidentalmente em uma fada, a coitadinha estava mais apavorada do que machucada, mas parece ter despertado algo na floresta, não se preocupe, enviarei ajuda, 5 de nobreza, tenho certeza que não estou exagerando, árvores afetadas por um silvicultor precisam de uma... Eita, não, tem que pagar, sem condições, no momento sem condições, eu preciso que eles escolham muitas árvores, esse cara aqui, aqui ó, ele tá reclamando que não gostou de ter construído um cafofo perto da minha casa, ué, ah, ele é plebeu, e que cafofo construído perto da... peraí, onde é que tá sua casa? Não é esse, não é esse, é esse cabra aqui, onde é que tá a casa dele? Selecionar lar, tá pegando aqui? Dá mais três camponeses, um de três querem ficar, ué? Ah, acho que a felicidade tá diminuindo muito, viu? Vamos colocar aqui alguns edifícios pra melhorar a felicidade deles, deixa eu colocar aqui ó, algumas coisas aqui em volta, cadê aquele jardim musical bonito? Ó, se eu colocar um aqui, aí eu não posso construir igual eu construí aqui, né, mas eu posso pôr aqui ó, aqui pega todas as casas, e aí quando eu colocar esse outro aqui, aqui o outro pega todas as casas também, então beleza, ó, esse aqui eu vou deixar aqui ó, jardim musical, esse vai ferro, torre do sino, não pega tudo não, torre do relógio pega tudo, torre do relógio pega todo esse lado aqui ó, vou construir também, eu tenho ferro e tenho, a pedra eu vou começar a produzir, né, deixa eu só liberar aqui ó, deixa eu aumentar essa felicidade da galera aí, estão reclamando, voltando gente, felicidade deu uma baixada boa, hein, baixou agora pra 90%, eu fiz de propósito, tá, a ideia é, eu quero testar, o novo encontro, Ih, rapaz, aí, será que o herói é capaz? Vamos pressionar, o que é isso? O bicho fez? Eric Jr., uma criatura imensa com um olho gigante, seria amigo inimigo, é o que, é um ciclope? Vamos ver, parece um troll, mas olhando mais de perto, a criatura só tem um olho, então é um ciclope, é isso mesmo, ele está tentando comunicar alguma coisa, e não para de repetir, pá 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 pá, ele parece assustado, como deveríamos ajudar? É, mostra que você não é uma ameaça, o ciclope é adolescente, Eric Jr. perambula por seu reino, como um lembrete de sua misericórdia, o alcance de ares deixa desabilidade positiva aumenta em, olha que legal, caramba, e o outro de baixo, um pingente poderoso aumenta as habilidades defensivas, não quero defesa, se fosse de ataque eu pegava, vamos ver, é só quando ele passa, caramba, ele tem 5k de HP, e eu posso bater nele? Não, não posso, mano, falando nisso, eu estou enrolando, 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 eu ainda não fiz aquela estrutura, cadê? Agora tem um monte de estrutura, né? Essa daqui, não tem lado, aparentemente pode colocar para qualquer lado, vou colocar aqui para ver como é que isso aqui funciona, que agora eu estou curioso, e aí tem a área de arqueiros, vamos ir colocando isso aqui para testar, duelista e o quartel, fornece alojamento para os soldados, é obrigatório então, pelo visto, né? Vou colocar aqui, vamos ver o quanto isso influenciava, por onde ele passa aumenta a área dos edifícios, foi e voltou, vagabundo, tem gente para trabalhar nessa pedra aqui, agora 3 querem ficar, Boa! Trabalha aí fazendo pedra para nós, é, o ferro vai ter, eu não vou ter pedra por enquanto, mas já já a gente vai resolver isso, Fabulinhos precisam de ajuda, vossa graça partiu recentemente do nosso reino natal, devido às condições terríveis em que éramos forçados a viver, esperamos conseguir morar aqui com você, no entanto precisamos de dinheiro para podermos começar uma nova vida, prometemos que trabalharemos duro, é, 120 moedas em troca de 2 camponês, se tiver alojamento disponível, 5 de nobreza em troca de 2, eu quero, quero sim, pode ver, pode trabalhar, 145, 99 de 93, ainda faltam essas casas aqui para terminar, só é chato fazer esse negócio aqui, aí pronto, só falta esse aqui, demolir, e demolir, vou manter esse esquema aqui da, da galinha e da hortaliça, tá? eles estão, bom, não está subindo a quantidade de ovos aqui, recupera 30 de fome, aproximadamente 18 dias, não sei se está produzindo, se não está, aqui diz que produz hortaliça, né? Então não deve produzir ovos mesmo não, eu vou manter aqui o esquema que eu estou fazendo, igual aqui, vamos manter, acho que a gente vê o pé de feijão nesse episódio, pronto, aí, doença, as pessoas estão morrendo de doença, Marcelo, tem um hospital para ser colocado aí, hospital, trabalha 3 plebeus nele, vamos colocar esse hospitalão aqui no meio, vai pegar várias casas, vamos pôr aqui, só que não vai pegar a área dos plebeus, né? E eu sou elitista, então tem que colocar esse aqui, perto dos, da galera que paga o imposto, deve ter nego essa hora se coçando, de um jeito, gente, é brincadeira, tá? É só o jogo, calma. Construção do Cafô foi finalizada, carvão não sobe de jeito nenhum, as tábuas estão subindo até que bem, madeira também começou a subir de novo, estava meio que parado, mas agora parece que voltou, vamos começar a mudar as ruas, eu tenho que dar upgrade nas ruas que já tem, essa rua custa 2 e essa custa 5, vamos ver quanto é que custa dar upgrade aqui em tudo, vamos ver quanto vai sair essa brincadeira, em tudo, 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 vai, é, dei upgrade tudo de uma vez, vamos pegar, dois querem ficar e um quer ir embora, eu vou pegar mais plebeus, isso, mais plebeus, é, tá difícil manter a quantidade de pedra, ah, se eu começasse outro jogo, ia ficar bem mais organizadinho, viu, esse esqueminha aqui das casinhas desse jeito aqui, ó, colocando pra fora da área de, de desejabilidade, quartel tá pronto? Aqui, ó, quartel pronto, vamos ver o que ele faz, dois moradores, fornece alojamento para soldados, arqueiro, trabalhadores podem ser designados como cadetes, aceita, camponês e plebeu, e aqui o que que é? Ganha experiência e recompensa poderosa desafiar os inimigos da arena, uma grande recompensa a guarda que conseguiu derrotar todos os inimigos da arena, gerar horda, clique com o botão para gerar a horda 1 de 7, nas areias da arena, esses guerreiros permanecerão na arena e atacarão apenas soldados, vamos gerar para ver o que que isso faz, ah, vai lá herói, é para treinar? é para treinar os soldados? só não falta material, precisa de, ih, precisa de um negócio que eu ainda não posso produzir, por que que liberou isso aqui então se eu não, ah, posso sim, ferreiro, nossa senhora, a área do ferreiro também é bichada né, tem uma área aqui ó, que eu estou produzindo, que eu vou, estou produzindo já o minério de ferro, eu vou colocar o ferreiro mais ou menos aqui, dessa forma, não tem ninguém trabalhando aqui, o que aconteceu? o herói foi, chegou lá, ah, o herói foi lá, ele bate sim gente, botou para lascar hein, e o pôr de nível pelo visto, olha aí ó, nível 3, vamos chamar a próxima ordem então, ai, tem arqueiro, nossa, mas ele está muito forte agora, olha isso, o bicho está um deus, será que ele vai morrer? nossa, os arqueiros não aguentam, ihihihi, deu tempo, nem da musiquinha começar, deixa ele recuperar a vida, será que ele usa o hospital? acho que não né, é, por enquanto eu estou, a galera continua morrendo de doença, ai você está me atrapalhando, é, Alteza, oi amor jovem, o amor jovem, tão maravilhosamente inocente, porque você deveria, experienciar tanta felicidade, em sua juventude, quando eu não pude, estou cansada de ver sua paixão e otimismo, vamos ver então, como seus fabulinhos lidarão, com a surpresinha, com essa, com minha surpresinha, tá bem? Bruxa Amar, é, a maldição da bruxa, a bruxa transformou todos os seus fabulinhos e esqueletos, a fome dos fabulinhos, é dobrada, durante 10 dias, eita, se eu pagar, não dobra, só tenho 5 mano, de nobreza, vou aceitar a maldição? vou pagar, vou aceitar não, eu já vi essa maldição na outra série, só ficam em formato de esqueleto, e chegou na primavera agora, eu só preciso de mais gente agora, trabalhando nos, nas plantações, aí, boa, perfeito, aí, acho que faltou uma coisa aqui, faltou a mina de ferro, não, não é a mina de ferro, é o, aqui, não, não é, é direto, carvão e ferro, é que aqui já sai o ferro direto, dessa mina aqui, já sai o ferro direto, vou botar 3 para trabalhar aqui, boas-vindas, dois visitantes querem ficar, por que eu não posso trazer camponeses, posso sim, já sai daqui o ferro direto, e eu já vou trazer para cá, e começar a produzir essas armas, que eu quero ver esse negócio aí, como é que funciona, e a população subindo, faltando pedra ainda, apesar de que agora está produzindo bem, mano, eu não entendo essas construções, as construções mais essenciais, só trabalham uma pessoa, aí me quebra, carvão não sobe nem com a bexiga, as, a, silvicultor, silvicultor não, acampamento de lenhador, trabalhando 3 em cada um aqui, ah, só tem, está faltando um aqui, beleza, aí tem um doente aqui, quando está doente, ele só come, não trabalha, pior que eu gastei o ferro para fazer as estruturas de decoração, e eu deveria usar para, olha, os caras chegaram aqui para pegar ferro agora, tem 2k de ferro na mina, eu posso transportar, aquele daqui para lá, será, para render mais o ferro, não posso, ah, posso sim, só tirar o fabulinho de dentro, quero trazer para cá, assim, e assim, e agora ele vai repor, esse aqui, em vez de repor aquele lá, esse aqui é mais interessante, quanto mais demorar para acabar esse aqui, melhor, as outras lojas aqui, tem gente já trabalhando, aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui não tem, e também não tem gente disponível, é, o meu crescimento, o meu desenvolvimento está parado, por conta de falta de blocos de pedra, então vou fazer mais 2 aqui, estou nem aí, as casas que tiver aqui em volta, aumentou de novo, minha felicidade, foi para 67, é caro, fazer esse troço aqui, custa 40 de pedra, essa daqui já está acabando, bom, a minha área de produção, aparentemente, ela está funcionando, cadê o cara que é responsável por, está voltando, está voltando com tábuas, da onde ele pegou essa tábua, eu vou pegar, plebeus, aí, que eu preciso colocar aqui, na luzinha da priva, aqui, aí pronto, todas as lojas tem gente agora, tem gente para pescar, mais um aqui, e mais um, aqui, não, não tem mais gente, os tempos tem sido difíceis, tentamos muito colocar comida em nossas mesas, mas nossas opções acabaram, ouvindo rumores acerca de seu coração bom, e decidindo, mano, não tenho, comida, e eu vou perder minha última nobreza, 60 vegetais e 10 pães, cara, eu preciso aumentar muito a minha produção aqui, acho que mudou alguma coisa nas contas do jogo, nas fórmulas, porque eu lembro que eu cheguei bem longe, com bem menos, não, acho que fazendo, acho que até tinha bastante, eu passei, se eu não me engano, de 200 população, não foi? Não lembro, agora eu não lembro, posso estar falando besteira também, é, a galera continua cortando madeira, o povo continua morrendo, de, de doença, é, aqui eu descobri, porque o cara estava saindo de lá, e não estava trazendo madeira, porque eu tinha duas serraria aqui, vamos desconstruir as duas, material, a, hum, eu perco o material, quando eu desconstruo, agora que eu vi, quando eu desconstruí ali, tudo que estava dentro, eu perdi, sacanagem, tá, tem mais um cabra aqui na alvenaria, e aí, vou fazer mais um aqui, aí eu acho que vai suprimir a demanda, e a galera continua morrendo de doença, essa doença está espalhando, Marcelo, você está brincando com fogo, termina esse hospital logo, esse aqui, né, vamos até priorizar, já está priorizado, aqui é esse, depois, esses dois aqui, é depois, zero pacientes, a galera está morrendo, e você está brincando, você está querendo, é aqui, mano, eu não tenho o que fazer, não vou ter essa comida aí, por enquanto, eu vou, quanto que precisa, ah, precisa de 10 pães, eu não tenho como proibir eles de, de comer alguma coisa, todos os pãezinhos que são fabricados aqui, a não ser que, sei lá, eu tire pão do, mas eu acho que eles pegam direto, né, vou tirar o pão daqui, vamos ver, tira o pão daqui, aqui já tem, tá bom, e aqui, tira os pães daqui, dá para copiar, não dá, mas para cá eles não trazem nada, porque eu não coloquei ninguém para trabalhar aqui, vamos ver, tem 5 de farinha, está produzindo, ok, alvenaria de pedra finalizada, põe mais um para trabalhar aqui, já estão pegando o pãozinho, não tem como controlar o que eles, levam para as casas, se estiver disponível, eles pegam, bom, pelo menos agora eu tenho comida disponível, disponível para mais de 30 dias, é o suficiente para passar o inverno, chegou mais 2, eu preciso de camponeses por enquanto, apesar que playbills, eu preciso de mais, que vai para o hospital, colocar aqui, e aí eu vou trocando, depois eu preciso gerenciar isso, a galera está toda doente, aqui vai morrer esses 3, aqui 4, vai começar a cair, igual, peraí, fazendeiros, relato problemas com enxames de fadas, as vermelhas, e as vermelhas que estão se espalhando em nossas plantações, eles temem que, se não lidarmos com este problema, poderemos perder alguma fonte valiosa de comida, não se preocupe, pague 150 moedas para contratar algum exterminador, pague 5 de nobreza para contratar, não, moeda, é muito difícil, essas produções, não está meio desbalanceado isso aqui, não, pensando agora, parando para pensar e analisar com calma, porque se a gente não pode, bom, a gente pode suprir a demanda com vegetais somente, e ignorar as demais produções, mas é muito lento, tudo bem que um pão mata 50 de fome, é, o pão é bem forte, dá até para entender, não é tão desbalanceado, a carne mata 70 de fome, dá para ver aqui em cima direto, os vegetais matam 10 de fome, ou seja, alimentam um fabulinho por 30 dias, não é isso, o peixe mata 30 de fome, o pão mata 50, o ovo mata 30 também, e a carne é o que mais mata fome, mata 70 de fome, bom, minha quantidade de comida está aumentando cada vez mais, saiu o hospital? Ainda não, mas vai sair, esse cara está carregado, está bravo, não gostei de ter fechado a loja da cidade, perto da minha casa, ué, e cadê sua casa? está fechada a loja? Aqui, pronto, bom que ele me avisou, pronto, aí estava, morreu, né, as pessoas estão morrendo, os plebeus, exterminar o hospital logo, será que só cura, quem está nesse alcance aqui? se for azedou, quanto falta para o pé de feijão, será que a gente vê nesse episódio? Zero dias, já foi já, Marcelo, vamos lá, vamos ver como é que isso aqui funciona, meu herói não está completamente cheio, cadê o que eu construí aqui, ainda não terminou, está vendo, está faltando bloco de pedra toda hora, agora começou a subir, agora começou a subir, falta um pouco mais de experiência no jogo, entender melhor as linhas de produção, para poder trabalhar em cima, mas assim, se for para pensar, a demora que é para fazer o pão, a quantidade de recursos que precisa antes disso, também não ajuda muito não, viu, a ponta do pé de feijão desapareceu entre as nuvens, e acredite-se que um grande tesouro aguarda lá em cima, quem seria corajoso o suficiente? Vida faltando, seu herói não atende os requisitos, tem que esperar encher a vida dele toda, ou quanto de vida tem que ter? Não tem nada especificando, por que vocês não avisam, quanto que precisa estar com a vida cheia? Vai custar 30 de manutenção, essa porcaria desse hospital, bom, acho que as tábuas começaram a subir agora, madeira quer dizer na verdade, 64, até que enfim, mas carvão não vai, hein mano, é também morreu o cara daqui, tá morrendo muita gente, é, já fica a dica aí mano, liberou o hospital, já constrói, já constrói, e manter a galera feliz, traz mais fabulinhos, tem essa outra mensagem para ser enviada aí um tempão, eu já enviei, não enviei? Eu tenho que enviar um presente agora, aqui ó, presentear, acho que era só isso que faltava, eu não posso cortejar ele, porque eu já tô cortejando ela, né, e ela tá já nervosa já, eu preciso dar esse 30 carvão pra ela, tá diminuindo cada vez mais, ah não, é o primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, mano, o problema foi que veio essa missão do carvão, né, vocês notaram? Eu não consegui evoluir, porque eu não consigo produzir carvão o suficiente, é muito lento, é 30 segundos pra cada carvão, alternar limite de produção, dá pra colocar limites aqui, quantos quer produzir? Deixa sempre sem, aí que legal, só que não tem ninguém nessa carvoaria, agora tem, se não mexer também, eles produzem sem parar, tá, depois a gente vê esse negócio de limite, por enquanto, ao determinar o limite de produção, você pode controlar a quantidade de recursos produzidos, deixe vazio para não determinar o limite, é, porque pra mim aqui, tanto faz, ele precisa de muito carvão, principalmente quando chegar nessa parte de mexer com as armas, aí, saiu o hospital, é, hospitais são utilizados para tratar, de fabulinhos doentes, se fabulinhos doentes não forem tratados, eles podem eventualmente morrer, contrate mais médicos para aumentar a capacidade, ok, e eu perdi meus últimos 5 de nobreza que eu tinha, droga, só pode trabalhar plebeu, se eu tirar 2 plebeu daqui, da administração, e mandar pra cá, aí eu posso tratar agora 10 fabulinhos de uma vez, ah, eles vêm para o hospital de longe, quanto tempo eles demoram para sair lá, ele veio, entrou, adiciona mais médicos, aumenta a capacidade, bom, não para de entrar gente para se tratar aqui, tem gente com fome e voraz, comida tem gente, eu estou com 46 dias de comida, deixa eu liberar aqui de novo para trazer pão para cá, pronto, e vamos começar a tirar, gente aqui das, das fazendolas, chegando no outono, e aí, vai colher isso aqui ou não vai, vai dar tempo, será que o inverno vai, está cheio, está cheio, só vai vir para cá, se tiver gente para trabalhar, os armazéns, acho que não está atirando daqui, não está colhendo, agora voltou a colher, está mais camponeses, eu quero, dia 15 do outono, ano 6, vamos embora, vamos lá, vamos levar esse cara aí, para lá para cima, agora está com a vida cheia, comece a escalar, herói, subiu, só isso, não tem nenhuma animaçãozinha, dele subindo, seria legal, né, cheio das animações no jogo, acho que agora é só esperar, não sei exatamente o que, ferreiro foi finalizado, põe alguém para trabalhar aqui, cada 2 carvão e 4 de ferro, produz 1 de arma, putz grila mano, e quanto tempo demora? 100 segundos, cada arma, ok, precisamos aprender a jogar isso aqui, está tudo errado, pode coletar isso aqui, carvão não sobe, bom, madeira tem, não está subindo carvão, por falta de carvoeiro mesmo, tem que colocar mais carvoeiro para trabalhar, não tem jeito, é pouco, já fica a dica aí mano, bom, tábuas parece que 3 é o suficiente, né, então vou colocar mais 4 carvoeiro aqui, deveria trabalhar mais gente nessas construções, para diminuir o tempo de processamento, e não precisar fazer vários desse, para não gastar tanto com manutenção, eu estou com bastante dinheiro, vocês perceberam, usei, tinha uma missão em outro reino, o herói está marcando lá em cima, vamos esperar, e o mercado, eu já posso construir o mercado, eu quero ver se eu posso comprar recursos, base do herói, não posso mais fazer, aqui ok, tem uva ainda, e depois casa do suco, para fazer vinho provavelmente, e salão principal, precisa de metrópole, tem o galinheiro aqui, produz ovo através de grãos, eu preciso plantar mais grãos então, no caso né, vixi mano, tem que reestruturar tudo, tem que comprar mais lotes, e reestruturar, comprar esse lote aqui, já é meu já, já é meu pô, já é tudo meu aqui, peixe e árvore, depósito de ferro, cabana, cabana da bruxa, bom, aqui vou pegar, consegui pegar mais, bom, eu tenho uma área boa, para puxar aqui, fazendas para cá, para trás, então traz mais componentes, componentes, eu estou esperando o herói, voltar para a gente finalizar, esse episódio, tá, mercador viajante, ferro por tijolo, mano, eu não quero, eu não quero trocar o ferro, por tijolo, eu queria trocar qualquer outra coisa, por tijolo, menos o ferro, apesar que eu estou com 75 de ferro agora, agora que eu vi, pô, me dá o, se dane, vai, me dá aí 75, estou precisando desse tijolo daí, demorou, vou botar aqui, pronto, agora eu consigo construir tudo, ó, aqui sumiu o ícone de construção, aconteceu de novo aquilo, agora construiu, agora todo mundo ficou feliz aqui, subiu para 72, a felicidade, 120%, funcionou, pelo menos para a galera que paga o imposto, funcionou, isso aqui funciona bem, viu, a mina de ferro funciona bem, mano, o mercado precisa ser cidade pequena, e eu não, não consigo liberar o mercado, próximo marco, 120, ah, tá, próximo mais 2 de população, eu aumento para a cidade grande, talvez libere o mercado, vamos ver, talvez esse mercado salve a gente aí, porque eu estou cheio de ouro, a extração da mina de ferro é bem rápida, viu, bom, eu tenho espaço ainda para mais 20 camponês e bastante plebeu, beleza, tem 4 desempregados já, ok, já parece que está retornando ao normal, quando chega nessa época de invernão, é, minha pedra foi para o saco, a pedra foi para o saco, e olha que eu estou extraindo daqui, tem outra aqui atrás para extrair, já vamos pegar ela já também, ah, isso aqui é da pedra grande, aqui, extrair aqui, certo, e vamos pegar uma dessa pedra grande que está aqui embaixo, opa, terminou o evento, só pode ter um herói, colocar essa outra pedreira aqui, e aí a gente puxa a estrada por aqui, até aqui, é, e aí herói, nada, onde fica marcado esses eventos, pô, eu estava focado em outro negócio, sumiu aqui, bom, não voltou ainda, ó, daqui sai 5k de pedra, tem que ver quantas pessoas trabalham aqui também, né, e vamos trazer mais plebeus, mais camponeses, opa, novo marco populacional alcançado, agora eu pago 100 moedas, recebi 500, liberou a embaixada, o banco, a guilda dos operários, muralha de madeira, e mina mística, e, e, mercado, espaço de armazenamento dinâmico, comerciantes podem carregar muito mais recursos do que outros trabalhadores, tá, e aí, será que, mano, eu já passei da cidade pequena já, não, cidade pequena, não, não, não passei não, próximo marco, cidade pequena, 150, ah, ah, entendi, e o que que era então antes, e rapaz, as galinhas tudo saindo pra, do quintal aqui, ó, reclamando da falta de carvão, não tem jeito, mano, não tá vingando a produção de carvão, será que não tá dando conta às árvores, deixa eu colocar um cara pra extrair árvore aqui nesse meio aqui, só pra ver a maldade, aqui, ó, construir, mas sem anexo, só pra ver se é isso, eu vou construir um aqui, vou construir um aqui também, ó, no meio dessas árvores e tudo aqui, ó, pega tudo, sem anexo também, coloquei gente pra trabalhar, tá vendo, tábua já tá de boa, 210 tábua, é, eu e meus amigos queremos nos tornar as lendas, iguaizinhos as histórias, infelizmente nos falta o treinamento, então gostaríamos de nos alistar e aprender, é, treine, putz, 30 dias pra treinar eu não vou conseguir, mas eu vou aceitar, eu vou aceitar, porque, pelo RPG, missões ativas, ah, tá aqui, pé de feijão gigante, reino, ararim, perigo muito alto, esquadrão, chance de sucesso 100%, recompensa, um pergaminho, dias restantes 30, como é que eu, como é que eu faço pra ir lá, é no mundo aqui, não é, não é, tá, construiu o acampamento de lenhador aqui, vamos extrair pra ver o que acontece, aqui também, também, não tá dando tempo, eu acho de crescer as árvores, apesar que aqui, ó, não conseguiu tirar todas essas árvores ainda, esses dois aqui, alcança lá, como é que eu faço pra ir nessa missão do pé de feijão, eu não entendi, em missão, abrir o arsenal, onde que tá isso, mano, deve estar na minha cara, eu não tô vendo, recém-chegados, zero querem ficar, já era ruim, agora parece que piorou, né, eu preciso de um esquadrão pra ir lá, isso, que eu não tenho esquadrão, putz, pior que eu não tenho, eu não consigo produzir a porcaria do carvão pra fazer as armas, meu Deus do céu, mano, e aí, essa daqui é envio presente a outro monarca, não tá aparecendo nessas missões aqui, tá aqui, será que é o tempo que tá correndo ali, é o tempo que vai iniciar a missão, porque dias restantes, ela não tá aparecendo aqui, ó, mas ela tá com o mesmo tempo daquela outra ali de baixo, poder e amizade, galera, não faço ideia, sei que não, 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 não tá rolando, é uma missão de quatro estrelas, mais produtor de carvão, bom, galera, não tá rolando, tem ainda 19 dias restantes, pro episódio não ficar muito grande, a gente continua daqui no próximo episódio, a gente se vê lá, eu não consegui evoluir praticamente nada, nesse episódio eu fiquei refém do, bom, na verdade, é, do carvão, eu tô refém do carvão, muito refém do carvão, é isso, meu problema é o carvão atualmente, essa galera aqui, e pior que eles estão trabalhando, tá vendo, eles cortando árvore aqui, ó, esses daqui também estão cortando árvore, e esses daqui também estão cortando árvore, e esses daqui também estão cortando, cadê, tá faltando uma aqui, ah, tá, ué, cadê, faltando uma aqui, e esses daqui também estão cortando árvore, e esses daqui também estão, pô, realmente precisa de muita carvoaria, não faz sentido, recebi mais três visitantes, e vamos botar essa galera pra fazer carvão, vai fazer o que? Vocês entendem que pra quantidade de carvão que eu preciso, eu não tenho nem, nem árvore pra isso, porque cada tronco de árvore, eu produzo um carvão, cada dois troncos, eu produzo um carvão, cada casa, acumula cinco de carvão, não dá, não tem como, pô, quantas casas eu tenho? Não tem como, tá errado essa conta, não tá fechando, agora que eu parei, não tá fechando, não fecha, por que o carvão nunca sobe? Não, tem que ter uma carvoaria mais potente, essa aqui tá sem condições, não tem outra forma de produzir carvão no jogo, é isso, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, e vamos tentar resolver esse negócio do carvão, falta quanto tempo aqui? Seis dias? Tá, vamos, não, a gente começa daqui, vai no próximo episódio, a gente se vê lá, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí